11 horas, 26 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias no programa. Agora, iniciamos este bloco falando de um problema muito sério, que é o tráfico de drogas. Exatamente o tráfico de drogas que é operado recentemente pela rodovia M070. Desde a inauguração da Ponte Rio Negro, esta rodovia se tornou um dos principais eixos do narcotráfico dentro do estado do Amazonas. E aí, a gente tem como evidência de tudo isso as apreensões que são feitas pela polícia militar ao longo dessa rodovia, seja em Manacapuru ou em Iranduba. Esse problema é tão sério que traz para a gente a necessidade, mas a necessidade importantíssima de denúncia da população. É importante que a população denuncie, é importante que a população contribua com o trabalho da polícia. Eu estou falando isso porque, mais uma vez, os policiais conseguiram tirar de circulação uma grande quantidade de drogas. Uma enorme quantidade de entorpecentes. Essa droga vinha de Manacapuru e, acredita-se, vinha de muito mais longe, lá da fronteira com a Colômbia, lá de Tabatinga, mas foi apreendida instantes antes de entrar na capital. Imagine só, a droga estava a ponto de entrar em Manaus e logo depois ser distribuída, dificultando em muito o trabalho da polícia. Só que o batalhão de trânsito da polícia militar, de maneira muito rápida e com muita inteligência, identificou a suspeita de transporte de entorpecente e apreendeu a grande quantidade de drogas em uma barreira na M070, ali nas proximidades da ponte Rio Negro. São 11h27, é destaque de polícia que a repórter Laila Pereira traz para a gente na tela do Agora. Solta aí, diretor. Amaral, a apreensão aconteceu às 5 da manhã. A polícia contabilizou 131 tabletes de maconha. Os amazonenses Diogo Carvalho e Dionerson dos Santos e o colombiano José Hernandes foram presos. Eles estavam transportando a droga de Iranduba para Manaus, mas foram parados nesse posto da polícia militar, próximo à ponte Rio Negro. O nervosismo deles chamou a atenção dos policiais. Primeiro abordamos o Johnny, que estava na moto, né? Ele informou que veio dar apoio ao amigo dele, que o carro estava em pane. E aí verificamos que o Johnny estava meio nervoso. E na seguida veio o astro branco, também onde foi abordado. E verificamos também que o astro estava pesado, mesmo. E aí foi quando o cabo Oliveira e o soldado ali, Zonei, foram fazer uma minuciosa no veículo e constatamos que estava com droga. A moto e o carro foram apreendidos. A droga foi encaminhada para a perícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. Me dá essas imagens aí dessa barreira que fica na rodovia M070. É importante a gente falar sobre esse assunto aqui. Essa barreira, nos últimos meses, eu tenho observado nela, eu sempre estou ali pela região metropolitana de Manaus, e tenho observado um comportamento mais ostensivo dos policiais. Para todo mundo. Para carro de imprensa. Estão parando até ambulância. E essa é a ideia. E no momento em que se faz essa operação pente fino, ontem mesmo nós falávamos da necessidade de fiscalizações mais ostensivas e detalhistas. É aquela fiscalização que tem essa função prioritária, primordial, de verificar todos os itens. Eu falava da importância que é e que o cidadão não tem que ficar chateado porque o policial mandou ele parar ali na barreira para passar por uma revista. De maneira nenhuma ele tem que contribuir. Porque é nesse tipo de revista que uma hora dessas se encontra uma grande quantidade de drogas, como essa que foi encontrada. Observe bem. O policial desconfiou. O carro estava mais pesado que o habitual. Tinha alguma coisa errada. O motociclista que fazia as vias de batedor. Observe bem. Tinha uma moto acompanhando o carro. Esse é um comportamento, aliás, que a gente observa muito comum. Tinha uma moto fazendo as vias de escolta da carga que vinha sendo transportada no Astra. Foi identificada a suspeita. Os policiais que agora estão parando todo mundo, pararam o carro, pararam a moto. E dessa vez deu certo. Mas foi certeiro. Apreenderam 120 quilos de maconha do tipo skunk. Droga que não é produzida em Manacapuru. Droga que não é produzida em Novo Airão. Droga que não é produzida na região metropolitana de Manaus. É droga que vem da região de fronteira, meu amigo. É droga que vem lá de Tabatinga, dos cartéis de narcotráfico da Colômbia. E esses aí são os operadores do transporte. E eles não vieram de Tabatinga. Eles foram a Manacapuru só buscar o carregamento e agora vão responder por tráfico de drogas. Que bom que esse entorpecente não entrou na capital. Mas entra muito ainda. Entra muito. E, infelizmente, boa parte dessa droga não cruza a ponte Rio Negro. Essa droga fica no distrito de Cacau Pereira. O programa agora já mostrou isso em detalhes aqui, em uma reportagem especial. E atravessa o Rio Negro de Barco. Por isso a necessidade de fiscalização na orla. Por isso a necessidade de fiscalização nos pontos de atracação dos portos. Portos alternativos. Áreas de atracação de barcos. Seja ali na orla do São Raimundo, seja na orla da Ponta Negra, como a gente tem a Marina do Davi. Que é uma área de intenso fluxo de pequenas embarcações. Daí a necessidade, a importância desse trabalho de fiscalização. Dessa vez, o batalhão de trânsito se deu muito bem. Tirou de circulação uma enorme quantidade de drogas. Um batalhão cuja operação dele é fiscalizar irregularidades nos veículos. E que, dessa vez, tem treinamento para isso. Também encontrou essa enorme quantidade de drogas. E a gente tem três presos. Três suspeitos por tráfico de drogas. São três a menos para carregar droga de Manacapuru para Manaus. E abastecer o narcotráfico aqui na capital amazonense. Tenho saudade daquela porta, porque esses três merecem. 12 horas, 32 minutos. Vamos trazer informações da Compensa Zona Oeste da capital. Um casal acabou trocando tiros com a polícia ontem à tarde. Ali na Zona Oeste de Manaus. A gente tem, aliás, um vídeo aqui que mostra o momento em que o policial ainda estava jogado no chão, meio machucado. Vou contar essa história para você, né? Parece brincadeira. Mas ontem a polícia estava certeira. Quer ver só um exemplo? Olha, deixa eu contar essa história. Os policiais, dois policiais que faziam patrulha em uma moto, decidiram montar uma barreira ali na Avenida Brasil. Sabe aquela redução de cones e tal? Que geralmente o cidadão passa e é obrigado ali a reduzir um pouco a velocidade. Aí eles montaram aquela redução. Lá vem um casal em uma motocicleta e aí eles decidiram fazer o sinal de parada. Quem conduz moto, aliás, às vezes fica meio chateado. Puxa vida, mas só para um motocicleta? Só para um motocicleta é porque a motocicleta, infelizmente, é um dos veículos mais utilizados em assaltos. Se utiliza da motocicleta o bandido, exatamente porque ela dá chances de fuga muito rápida. E aí a polícia acaba fazendo isso, acaba parando mais obrigatoriamente. A motocicleta foi isso que a patrulha fez, né? Os dois policiais decidiram fazer sinal de parada para a moto. O que aconteceu? Uma mulher conduzia a moto, tinha um homem na garupa. A moto fez que ia parar, reduziu a velocidade. Quando reduziu, o carona puxou-lhe a arma e começou a disparar contra os policiais, que foram surpreendidos, precisaram se jogar no chão para escapar das balas. Observe bem que essa imagem foi feita logo depois. A gente vê que tem um policial jogado no chão aqui. Ele se jogou, caiu ali de mau jeito, passou mal. Felizmente, nenhum deles se feriu, mas a dupla escapou. A polícia já identificou os dois e está no encalço. Devem ser presos nas próximas horas. Identificou por quê? Importante a gente trazer essa informação. Identificou por quê? Em toda aquela área ali da Compensa, na Avenida Brasil, tem câmeras de monitoramento do CIOPS. E além dessas câmeras de monitoramento do CIOPS, tem as câmeras de toda aquela área de comércio. Ou seja, dá para ver no momento em que a dupla passa na moto. E aí, com essa informação, se tem o número da placa do veículo. Além do número da placa do veículo, se tem a rota de fuga estimada e eles devem ser presos. Mostrando aí que os bandidos estão para assaltar mesmo. E em motocicletas, mostramos semana passada um caso curioso de um assalto em plena Avenida de Jauma Batista. O Carlinhos lembra bem. O motoqueiro chegou na Avenida de Jauma Batista, abordou ali um cidadão que estava no carro, acabou fazendo um assalto em uma das avenidas mais movimentadas de Manaus. Tem que ficar atento e a polícia tem que redobrar a fiscalização e mandar parar mesmo a motocicleta. Só que dessa vez com um pouco mais de cuidado, né? Já tem que fazer isso com a mão na arma. Vai que de novo atiram contra os policiais. A gente fala de motocicleta, a gente falou isso agorinha aqui, né? Que a moto é muito utilizada na prática criminosa porque dá chance de fuga para o bandido. E as motos não têm só essa predileção, não. No mundo de roubo de veículos, as motocicletas também são as preferidas. É bandido roubando moto de dia e de noite. O cidadão coloca o alarme, coloca o rastreador, mas não tem jeito. Eles roubam e desmancham muito rapidamente. Que é um veículo que facilmente pode ser desmontado, que facilmente pode ser vendido porque tem uma demanda muito grande de peças. Então, geralmente, eles não vendem a moto inteira. A gente já mostrou várias vezes aqui a polícia desbaratando quadrilhas inteiras que fazem o esquema de roubo, receptação e de venda de peças de moto roubada. Pois bem, vamos trazer mais um destaque de polícia que diz respeito a isso. Só que dessa vez o receptador se deu muito mal. Informações que vêm da Zona Norte, da capital amazonense. Coloca a imagem na tela aí, Gesiel. Olha só as condições em que a polícia encontrou essa moto. Olha só as condições em que a polícia encontrou essa motocicleta. Coloca a imagem no geral, diretor. E me dá aqui o nome completo dele, do receptador. Que era muito rápido em desmontar uma motocicleta. Era muito rápido em desmontar uma motocicleta. Mas rápido demais. Desmontava uma moto que era uma beleza. Para trabalhar com o mecânico, não. E aí você percebe que ele está vestido ali com uma camisa de moto taxista. Não é moto taxista. Nunca foi moto taxista. Usava essa camisa para disfarçar a função principal que ele exercia. Que era de receptador e principalmente de mecânico de desmanche de moto. Para vender peça de motocicleta roubada. A casa caiu para ele. Ele foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante lá no Valparaíso, na Zona Leste da capital. Por receptação. E vai responder, é claro, por receptação. Coloca o nome dele completo aqui para mim, diretor. Por favor. Coloca o nome dele completo aqui. Isso. Coloca ele aí. É o Newton Martins, de 27 anos. Newton Martins, de 27 anos. A casa caiu para ti, mano. Em flagrante por receptação de motos roubadas, além, é claro, de uma motocicleta completa, os policiais ainda encontraram uma enorme quantidade de peças de outras motos que ele acabava desmanchando e rapidamente vendendo as peças. Isso acontece, olha, a figura do ladrão, do assaltante só existe porque tem a figura do receptador, que é aquela pessoa que compra o produto do roubo. É aquela pessoa que fomenta, que financia o mercado criminoso. Se não tivesse gente que comprasse, por exemplo, um motor de uma moto muito barato, eles não iam roubar, porque não tem para quem vender. Mas, infelizmente, a corrupção está em várias escalas. Tem cidadão que se diz honesto, mas que compra peça de moto roubada. E que continua financiando o mercado negro, em que o cidadão de bem trabalha, paga uma moto financiada. Aliás, tem um amigo aqui, um repórter cinematográfico da TV em Tempo, que financiou uma motocicleta. Um mês depois de ter comprado a moto, em 36 parcelas, ele foi assaltado e levaram a motocicleta dele. Acabou de pagar um dia desse, um financiamento. Pagou por uma moto que ele nunca mais encontrou. E não encontrou exatamente, porque tem gente que rouba, gente que recepta, como este aqui que aparece na tela, que desmancha e que vende peça, para gente que é tão criminosa quanto quem faz o assalto, na minha opinião. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas, 39 minutos, que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento. Marcial Asma está de férias, meu amigo, mas ela deixou dicas especiais para você e uma delas é uma dica de beleza que vale a pena conferir na tela. Solta aí, diretor. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP, para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asma. São 11 horas e 40 minutos. Hoje o programa Agora faz uma homenagem aos bailarinos, né? As pessoas que têm no corpo aquela arte especial de se mover em consonância com a música. Coisa que o seu Carlinhos faz muito bem desde pequeno. Coisa que meu amigo Jefferson Muniz faz muito bem desde criança. Desde Curumim, lá em Parintins, ele já dançava o Dois Pra Lá e Dois Pra Cá. Coisa que o seu Ivan Nascimento já fez muito, mas agora está meio entrevado. E que meu querido repórter comunidade, Fred Rocha, também vai mostrar que tem talento. Na tela do Agora vamos falar sobre o balé, neste dia do bailarino, Fred Rocha. Um bom dia especial para você ao ritmo do balé clássico, como a gente observa nas imagens. Tudo bem, Fred? Ok, Amaral Augusto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Exatamente, nós estamos aqui no balé Álvaro Gonçalves, no centro aqui da capital, fazendo essa homenagem aos bailarinos. Hoje, 1º de setembro, dia dos bailarinos. E aí nós vamos falar sobre o balé clássico, que surgiu ali no início do século XVI, nas cortes italianas. Aí vem do nome baleto, que significa em italiano, dancinha. Mas o balé se desenvolveu mesmo, Amaral Augusto. Foi na França e lá adquiriu o nome de balé. Você observa só como que os bailarinos têm aí todo um cuidado na hora de desenvolver os passos. É uma dança aí que envolve concentração, equilíbrio, coordenação motora. E o detalhe, Amaral Augusto, é que os bailarinos começam a dançar desde muito cedo. Geralmente ali, aqueles que têm pretensão profissional, seguir na profissão, eles começam aos 3 anos de idade. Mas, professor, daqui a pouco vai explicar pra gente que não existe idade. Pra você que queira praticar o balé, qualquer idade, hoje você pode vir praticar. Até porque é uma dança que também envolve aí o condicionamento físico. Vamos conversar aqui com o professor Álvaro Gonçalves. Pedir pro repórter cinematográfico Gato Júnior chegar aqui conosco. Vamos conversar com o professor Álvaro Gonçalves. Ô, professor, muito bom dia pra você. Bom dia. Professor, essas pessoas, os bailarinos, eles começam desde cedo, né? Como é que é essa preparação aí pra chegar no nível dessas pessoas aqui, que a gente consegue observar uma leveza, passa realmente uma mensagem na hora de dançar? Bom, é muito importante que comece cedinho pra que os músculos venham a crescer conforme os movimentos. Então, eles vão começando desde cedo e aí vão trabalhando ao passar do tempo, eles vão mudando de nível, os níveis vão ficando um pouco mais avançados, até que eles venham chegando na idade adulta pra fazer o nível profissional. Então, é importante o trabalho do balé clássico pro corpo humano, porque assim a gente trabalha tanto a musculatura, quanto também o seu crescimento fisicamente, tecnicamente. Eles vão ficando mais artistas com o passar do tempo, então isso é muito importante pra um trabalho com eles. Agora, a gente falava agora há pouco que não existe idade, né? Apesar de que as pessoas começam muito cedo, aos três anos de idade, né? Mas qualquer idade é possível. Sim, qualquer idade é possível. Quem quiser começar, mesmo que tenha um trabalho assim, que pense em ser um futuro profissional, é muito importante que comece imediatamente. Mesmo que tenha, de repente eu já tenho 20 anos, já tenho 21 anos, já tenho 25 anos, é possível começar assim. Agora, tem gente aqui do estado que tem se destacado por aí também, né, professor? Sim, sim. Nós temos alguns bailarinos que eles já, hoje em dia, nós já temos os bailarinos formados, pela Royal Academy, que é a nossa metodologia. Então é muito importante esse trabalho com eles que já foram executando. E assim, é um trabalho que veio novo pra Manaus. Nós estamos aqui há 10 anos, mas nós, por enquanto, somos a única escola que trabalhamos com a metodologia inglesa. Hoje nós temos alguns bailarinos formados, que estão aí trabalhando no mercado de trabalho. Agora, sabe o que é interessante também, Amaral Augusto? O que a gente pode observar? Isso aqui é um trabalho que, com certeza, o professor leva horas e horas pra conseguir deixar todo mundo na mesma sintonia, todo mundo sincronizado. Agora, leva-se, em média, uma hora pra ensaiar ali os passos de um minuto, ou seja, uma coreografia de um minuto. Não é isso, professor? É muito tempo aí que vocês passam fazendo as coreografias pra um minuto só. Sim, sim. Geralmente, a gente leva mais ou menos uma hora pra montar um minuto, porque tem que treinar a passagem, pensar como vai passar, o trabalho de pés, de braços, um olhar, a colocação. Então, isso tudo leva um bastante tempo. Ok. Olha só, Amaral Augusto, daqui a pouco a gente volta a falar mais uma vez ao vivo aqui do Centro da Capital, que eu vou interagir um pouco com os bailarinhos, né? Vamos falar, na verdade, com os personagens, porque, como eu dizia no início, 1º de setembro, o dia do bailarino, e aí a gente vai saber com que idade, mais ou menos, eles começaram a praticar e ouvir deles quais benefícios aí eles sentem hoje dançando balé. Amaral, volto com você ao estúdio. Bacana, Fred Rocha, tô gostando das imagens bonitas aí do repórter cinematográfico Gato Júnior, mostrando pra gente aí os movimentos clássicos do balé. Interessante, Fred, você não vai escapar hoje do desafio, não, viu? Esse desafio hoje vem aqui do diretor Ivan Nascimento, ele tá propondo a você a oportunidade de fazer um plié. É, plié, é o passo mais básico, Fred Rocha. Não adianta pular, não. Mostra lá, Gato Júnior. Mostra lá o Fred Rocha pulando lá, já triste da vida, porque vai ter que fazer um plié hoje no programa agora, porque o repórter comunidade, como ele mesmo diz, não arrega. Não é verdade? Não arrega, então, Fred, vai ter que fazer um plié, meu companheiro. Pode ser, é o passo mais básico. Você mesmo sabe que eu sou uma negação em todos esses desafios, né? De vez em quando eu encaro, aliás, eu tenho encarado sempre. Você viu como foi na última vez do tango, né? Você viu, vem a minha desenvoltura. Vamos ver, daqui pro final eu decido, a moral. Daqui a pouco eu volto. É o seguinte, então, Fred, vamos fazer o seguinte. Vai lá com os dois, vai lá com os dois bailarinos que estão ali atrás e pergunta deles se é muito difícil fazer um plié. Tá aí, a gente tem aí a classe masculina representando aí os homens no balé. Então pergunta aí, Fred, pergunta aí deles se é muito difícil fazer um plié. Seu Carlinhos, o senhor topa fazer um plié com o Fred Rocha? Ele de lá e você de cá, seu Carlinhos, já topou. Eu não sei se é muito... Eu acho que não é tão difícil, viu, Carlinhos? Eu acho que não é tão difícil. Fred vai perguntar ali pra ver se é difícil ou não. Eu acho que não é não. O diretor Ivan Nascimento já fez um plié. Vou chegar aqui e vou perguntar. Vou chegar aqui e vou perguntar. O Fred tá sem jeito, olha. Amaral, vou perguntar aqui. Diga uma coisa pra mim. É muito difícil fazer o passo plié? Se é muito difícil. Bom, assim, na verdade, o balé, ele serve pra todas as idades, né? Depende do quadro, qual a sua intenção. Se você quiser fazer o balé no nível profissional, é claro que ele vai ser difícil. Ele sempre vai ser difícil. Mas se você não tiver essa intenção, tiver uma intenção de fazer o balé pra um hobby, alguma coisa assim, você pode fazer ele dentro das suas limitações. Então, cada um vai ter a sua... Mostra como é que é esse passo plié, como é que é o passo. Que tal, Amaral Augusto? Achou fácil o passo? É muito fácil. Você tá aí, você já é fácil achar, hein? É fichinha pra você, Fred. Você sempre bota os desafios aí, mas você não tá aqui fazendo. Só é eu, hein? Vou começar a lançar os desafios aí no estúdio também, pra você repetir. Fred Rocha se amarrou no plié, né? Obrigado, Fred. Daqui a pouco a gente volta a se falar novamente, mostrando esse trabalho que é referência aqui de balé. A gente não tem apenas da escola inglesa. A gente também tem o balé muito representado, né? Internacionalmente por bailarinos amazonenses aí. Marcelo Mourão é um exemplo disso, irmão da querida Alessandra Mourão, que já passou aqui, já passou aqui pelo programa agora. Marcelo Mourão é exemplo de que o amazonense manda muito bem quando o assunto é balé clássico. Vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Fred, direto ao vivo lá do Centro da Capital. São 11 horas e 49 minutos, tá na hora do telespectador na linha do programa da comunidade. É sempre um prazer receber a sua ligação. Alô, bom dia! Alô, Amaral? Olá, bom dia, tudo bem? Olá, Amaral, bom dia. Meu nome é Ana Amaral. Tô te ligando porque tem o semáforo ali no... Que dá acesso a Manaus 2000, a Buriti. Já foi instalado há mais de cinco meses e não funciona. E sempre é um caos ali pra você... Ali é complicado mesmo, né? Exatamente. Então o semáforo ali que está instalado ajudaria muito. Na verdade o semáforo está instalado, mas ainda não está ligado, né? Não, há cinco meses, isso mesmo. É, é. É tão pertinho do Manaus Trans, né? Como é seu nome? Ana Sampaio. Ô Ana, qual que é a área que você mora na Manaus 2000 mesmo? Não, eu moro na Elisa Miranda, mas todo dia... Mora na Elisa Miranda e enfrenta um trânsito terrível, eu imagino, né? Por conta desse cruzamento aí. Exatamente. Além da buraqueira, né Ana? Além da buraqueira que nessa área eu passei outro dia aí, mas está terrível, tem muito buraco mesmo. Você tem que andar estilo rali. É, é verdade. É verdade. Obrigado, Ana, pela ligação e pelo alerta. Olha, é tão pertinho do Manaus Trans, é tão pertinho, mas mesmo assim tem um sinal, tem um semáforo instalado. Já tem cinco meses, segundo a telespectadora, a Ana que ligou pra gente aqui reclamando. Mas o que que falta? É só, eu acho que é só levar... Vamos fazer o seguinte, diretor Ivan Nascimento, vamos oferecer ao Ribamar, o nosso eletricista, de repente ele vai lá e liga, né? Se é pra resolver o problema, a gente ajuda aqui e resolve. Porque realmente, pessoal, aquilo ali é uma área de caos no trânsito. Aquele cruzamento ali na Buriti, ali, que entra pra Manaus 2000, é uma área de caos. Então hoje, além do condutor, do motorista enfrentar a buraqueira, sair fazendo zigue-zague na Avenida Buriti, pra desviar de um buraco, mesmo sabendo que vai cair em outro, ele ainda enfrenta trânsito caótico por conta de cruzamento sem semáforo. Vamos entrar em contato com o Manaus Trans, viu, Ana? E tentar saber por que que ainda não foi ligado, instalado, enfim, o que que tá faltando pra melhorar o trânsito daquela área, com esse semáforo que eu acredito seja uma das opções pra tornar o trânsito um pouquinho melhor, né? Ou então um pouquinho menos pior do que ele já é. 11 horas, 51 minutos, tá chegando o Marcelo Asmar, trazendo dica especial. Enquanto isso, você liga, participa, fala ao vivo com a gente. Marcinha! Ei, Tamara, deixa comigo, quero falar com você que tá aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a Lipomax? Veja os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu sempre tive problema com alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não tava dando resultado tanto quanto eu queria. Até que uma amiga minha me apresentou o Lipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições, consegui emagrecer e hoje eu tô no peso ideal que eu tanto queria. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax. Você encontra em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcelo Asmar. Já, já, depois do intervalo, o telespectador do Agora vai conferir informações de trânsito. Nós vamos mostrar na tela do programa da comunidade os detalhes sobre um acidente ali na avenida que traça uma rota de fuga do aeroporto para a zona oeste da capital e que, infelizmente, tem se tornado palco de acidentes gravíssimos como esse aqui. O Agora traz os detalhes desse acidente que deixou pelo menos dois feridos, feridos graves em plena estrada do aeroporto, zona oeste da capital. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo agradecendo a audiência do Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manakiri, Manacapuru e Iranduba. Todo mundo ligado com o Agora. 11h53. A gente volta já, já. Tchau, 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 tchau Obrigado.